Aaaaaah! Aaaaaah! Eeeeeeeeeeeeeee! Aaaaaah! 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 Vamos brincar! Por que tenho que dormir? Elv está muito feliz porque já está quase tudo pronto para que o show do Elmo comece! Você quer dançar com o Elmo? Ha-ha! Aaaaaah! 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 Elmo! Já está na hora de dormir! Ah, mas papai, Elmo acabou de começar a dançar! Aaaaaah! Tudo bem, Elmo! Mas já está na hora de dormir e descansar! Elmo não gosta de ter que dormir! Justamente na hora que ele está brincando! E por que Elmo tem que dormir? Aaaaaah! Vamos lá! Muito bem, Lola! Que bom que você chegou bem na hora de dançar com a Lola e o amigo dela, o Luis! Vamos lá? Veja só como a Lola dança! Lola dançarina! Lola dançarina! O que foi isso? Ai, olha! Vamos, vamos lá! Vamos ver! Vamos, vamos, vamos! Olha só! Ele pegou no sono! Ele pegou no... Olá, Luiz! Desculpa, é que... O que aconteceu? Eu estou muito cansado e também estou com muito sono! Quer saber de uma coisa, Luiz? Quando a Lola não dorme bem durante a noite, no dia seguinte ela se sente... Ai, cansada e com sono, assim como você! Mas por quê? Por quê? Por quê nós temos que dormir? Por quê? Por quê, Elmo? Porque todo mundo tem que dormir! É como se nós tivéssemos pilhas imaginárias em nosso corpo! E quando nós dormimos, nós recarregamos essas pilhas para ter muito mais energia no dia seguinte! Isso, isso, isso! Ou seja, seja por isso que temos que dormir! Porque se você brinca de montão, sua pilha vai ficar fraca e aí quando você dorme, você recarrega a energia da sua pilha e assim você vai ter muito mais energia! Que bela vista! A filha da Lola está bem carregada! É, está aqui porque a Lola dormiu bem! Sim, o Elmo já entendeu! Isso, vamos dançar, todo mundo! Sim, vamos! Vamos dançar! Vamos dançar! Dançando, dançando com o Elmo, todo mundo! Dançando com o Elmo! Dois, três, dançando, dançando com o Elmo, dançando com o Elmo! Olha meu braço! Que dança legal, Lola! Olha o gatinho do Elmo! Quero ver, vai, vai, vai! Olha o Elmo! Está roncando outra vez! Deve estar dormindo porque deve estar muito cansado! Sim, acho que o melhor é deixar o Luiz dormindo e descansando! Ah, Elmo teve uma ideia! Ah, é? Com essa música, o Luiz vai dormir melhor! Sim, bem pesado, Elmo! Uhum! 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 Agora Elmo sabe que tem que dormir para que o corpo do Elmo descanse e ele se sinta melhor no dia seguinte! Uhum! 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 Ah! Uhum! 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 Movimente o seu corpo Pra crescer bem forte e alegre Movimente o seu corpo Assim você vai conseguir brincar bastante Se movimente, se movimente Polipatinho, onde de bicicleta? Ai, não se esqueça do cabacete Desse caminho o brinquete pega-pega E você será um campeão Movimente o seu corpo Pra crescer bem forte e alegre Movimente o seu corpo Assim você vai conseguir brincar bastante Se movimente, se movimente Polipatinho, onde de bicicleta? E não se esqueça do cabacete Dança o caminho o brinquete pega-pega E você será um campeão Se movimente, se movimente Se movimente, se movimente Se movimente, se movimente Se movimente E depois de brincar muito Vamos descansar Sim! Olá! É muito importante descansar Para poder brincar com seus amigos Vamos lá? Olá, eu me chamo Rafaela Tenho nove anos e moro no Equador Eu gosto muito de ir pra escola Pra brincar com minhas amigas e amigos Na Amazônia quase sempre chove E por isso nós gostamos muito de brincar na chuva E inventar várias brincadeiras Oi, querida Como é que foi na escola? Bem, papai Eu trouxe água e uma banana pra você Obrigada, papai Vamos, querida Vamos pra casa Meus pais dizem que é muito importante Tomar água depois de brincar Porque senão o corpo fica desidratado E você não consegue mais se divertir Quando eu chego da escola Eu lavo as minhas mãos E minha mãe faz um almoço muito gostoso Pra eu ter energia durante a tarde E depois de comer Eu escovo os dentes e lavo as mãos E depois eu faço o meu dever de casa Quando eu não entendo alguma coisa Meu papai explica E me ajuda a entender o que eu preciso fazer E no final do dia Meus olhos ficam cansados E me dá muito sono Eu gosto quando minha mãe me dá um beijo de boa noite Antes de dormir Para eu sonhar com coisas bonitas E quando eu acordo Meu corpo já repôs toda a energia E eu posso continuar brincando e aprendendo E agora eu estou indo pra escola Tchau Tirando uma sonequinha, amigo? Ah, eu estava, Enio Que bom E você sabe por quê? Não me diga Eu quero voltar a dormir Ah, que bom Porque dormir é muito importante, Beto Betinho Sim, todo mundo precisa dormir Beto, Beto O Beto, sabe por que nós precisamos dormir? Você me acordou de novo Temos que descansar para ter energia para pensar e brincar Sim, eu sei Sim Ou seja, você não pode contar seus clipes de papel Nem jogar damas se você não dormir o suficiente, Beto Não, senhor Não Olha, Beto Olha, Beto Tem mais uma coisinha, Beto O que eu mais gosto na hora de dormir é sonhar Ah, e eu queria estar sonhando agora Uma vez, eu sonhei que eu era o rei do fundo do mar E todos os peixes dançavam tcha-tcha-tcha Ah, eu já sonhei uma coisa muito parecida Mas os peixes dançavam a dança do passarinho Ah, quer saber? Aí os peixes se transformavam em passarinhos de verdade É, e eu voava entre as nuvens com todos esses passarinhos Ah, que sonho interessante foi esse, Enio Enio Ah, bom Bom, acho que agora eu vou poder tirar uma soneca tranquila Ah 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 Ah, eita Ah Ah Oi, Elmo Oi, Abby O que está fazendo? Elmo está tentando tirar uma soneca Mas Elmo não consegue dormir Ah, eu posso te ajudar Se eu disser as palavras mágicas que minha mamãe me ensinou Você vai dormir na mesma hora Sério, vamos lá Tudo bem, lá vai Ótimo Mir, mir, dormir Ah Ah, funcionou Ah, o que foi? Ah, pode falar? Aham Mamãe, eu vou voar com cuidado e ficar bem atenta Tudo bem, mamãe, tchau Ah, não Ai Perdão, Elmo Me perdoe Eu não achei que a minha varinha fosse se acordar Ah, tudo bem Mas será que Abby poderia dizer as palavras mágicas outra vez Para que Elmo volte a dormir? Ah, sim, claro Com prazer Pronto? Muito bem, pronto Ótimo Mir, mir Dormir Ah, ah, alô, mas o que? Alô? Oi, mamãe Tudo bem, tchauzinho, mamãe Minha varinha te acordou outra vez Toda vez que Elmo pega no sono, a varinha da Abby toca e só acorda o Elmo Ai, mas que problema Já sei, vou deixar a minha varinha no Vibra Ah Isso Veja, é só apertar esse botão aqui E minha varinha não vai tocar quando me ligarem Pronto? Pronto Muito bem Me, me, dormir Alô? Ah, sim, mamãe Eu já fiz minha lição da escola de fadas Está bem, tchau Funcionou Minha varinha não acordou o Elmo Elmo já está com a touquinda preferida dele E ele vai sonhar com todas as coisas divertidas que ele vai fazer de manhã Até logo O que o Elmo vai sonhar primeiro, ursinho? Ah, ah, ah Ah, ah, ah